Luiz Gonzaga, o nordestino forte. Há quase meio século, acompanhado de sua sanfona, ele é a voz de todo um povo, de quem é súdito e rei. Em todos os momentos, sempre ao nosso lado, lá vai ele, tangendo nosso coração brasileiro. A Luiz Gonzaga, homem da nossa terra, a homenagem do Banerindus, o banco da nossa terra. Luiz Gonzaga!